Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e desde já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante e o segundo link que está aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo desde 2020, que tem me dado resultados excepcionais então caso você queira conhecer, basta acessar o link aí. Tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias Cidade chinesa implementa um plano para sistema de infraestrutura digital blockchain até 2025 então olha isso, a cidade chinesa de Xangai emitiu um plano de implementação para promover o desenvolvimento do seu sistema de infraestrutura digital urbana baseada em blockchain isso entre 2023 a 2025 e o anúncio foi, é... e o anúncio disse que o plano foi formulado para servir ao objetivo estratégico da transformação digital urbana de Xangai fortalecendo a aplicação da tecnologia blockchain na economia, serviços públicos e governança urbana gente, isso daqui é o controle populacional sendo exercido aí pela grande elite e de fato é algo terrível, a gente está falando de algo assustador, é assombroso o funcionamento desse grande sistema que está sendo implementado hoje, nesse país avermelhado da dentadura, existe um sistema já de score social e monitoramento então para você ter uma ideia, você sabe que você não pode atravessar fora da faixa na hora de você atravessar uma rua, mas até então você não é multado se você atravessar fora da faixa você não é preso, você corre risco de vida, mas você em tese não vai ter nenhum problema se você ficar vivo, se você não se machucar, você não vai ter nenhum outro problema fora isso só que existem regiões da China que tem câmeras em todos os lugares, já com identificação facial e um sistema de score social, é como se fosse um sistema de pontos então, se você é pego atravessando fora da faixa por consequência, você vai ter uma redução na sua nota de score social ah, ok, e aí, qual o problema de eu ter uma redução no meu score social? bom, considera-se que uma pessoa, ela não tem a liberdade de ir e vir para onde quiser é assim que funciona, usando uma outra palavra, tá? Não, a palavra correta uma dentadura é o governo que concede esse direito à pessoa então, ela tem... ou privilégio, né? Talvez a gente possa chamar isso de privilégio então, ela tem o privilégio fornecido pelo Estado de viajar de avião ela tem o privilégio de poder sair da cidade ela tem o privilégio de poder sair do país ela tem o privilégio de poder utilizar o sistema público pagando o imposto ou não, ela tem o privilégio, entendeu? é assim que a coisa funciona só que, digamos que o cidadão vai lá e atravessa fora da faixa ele vai ter uma redução no score só isso, acredito que não vai ter grandes implicações mas, digamos que uma pessoa, ela todo dia atravessa fora da faixa além do mais, existe todo esse discurso verde aí que você comer carne é algo que, então, prejudica o meio ambiente né? Por quê? Porque a vaca come pasto daí ela solta pum, ela solta a bufa essa bufa voa e fura a camada de ozônio o sol entra, esquenta e por conta da poluição dos carros depois o calor não consegue sair então o calor entra, mas não consegue sair gente, eu não tô brincando tá? Pra quem não estudou sobre isso literalmente a comunidade, a maior parte da comunidade científica aceita que o pum da vaca é extremamente danoso ao meio ambiente não é brincadeira, tá? não é zoeira eu não tô querendo te enganar aqui pesquisa que você vai ver essa história aí de bufa de vaca parece piada, mas não é é realidade, eles dizem isso se é verdade bom, existem diretrizes nessa plataforma aqui que eu não posso falar que um fato reconhecido por grandes órgãos é incorreto eu não posso discordar de um fato então eu não vou discordar disso só vou dizer que eu não acredito são coisas diferentes não vou dizer que não é assim então, a vaca vai lá, solta as bufinhas dela fura, estraga o mundo todo então, a culpa é de quem come carne porque a vaca solta bufo então o pessoal cria mais vaca pra vender a carne enfim, isso é prejudicial tá então, você começa a comer carne opa vou comer um bifão aqui você passou lá no supermercado você vai pagar e aquilo já é registrado, né? o que eu falei aqui no começo? o que eu falei? cidade chinesa implementa plano para sistema de infraestrutura digital via blockchain até 2025 então, você pode ter, por exemplo, uma redução no seu score social então, você vai lá, você come uma carninha ah, bom, eu ia dar o exemplo de ir pra igreja mas lá já tem campo de concentração pra cristãos então, faz nem sentido eu dar esse exemplo aqui mas, qualquer coisa que você for fazer enfim, você pode perder o seu privilégio de sair da cidade seu privilégio de sair do país de voar de avião de andar de ônibus utilizar o sistema de saúde ué, mas o cara paga imposto é, mas infelizmente ele perdeu os privilégios ele vai ter que pagar imposto pros outros usarem e ele não pode utilizar é assim então, o que eu falo na verdade é uma hipótese que eu venho levantando desde 2017 que é necessário um conjunto de quatro fatores para o controle populacional você vai ter um sistema gigantesco que vai ser baseado em um livro-caixa, né a tecnologia blockchain pra registrar tudo você vai ter uma inteligência artificial pra ler tudo isso e realizar as ações porque é uma carga muito densa de dados e pelo fato de ser essa carga tão densa vai precisar de uma internet super rápida que eu acredito que é a internet 6G já que essa grande elite gosta dessa coisa de números aí, né e a gente vai precisar também de um sistema de rastreio tá, são essas quatro coisas quatro itens, quatro pilares aí pra que haja o controle populacional se você não tiver os quatro bem desenvolvidos você não vai conseguir controlar o mundo e a China já tem tudo que é necessário e eles já estão falando a gente vai implementar tecnologia blockchain com isso então a China aí torna-se como diz um amigo meu, né um um tubo de ensaio ou uma experiência pra aquilo que possa avançar aí pro resto do mundo é realmente algo é até chega a ser até um pouco assustador parece até coisa de filme mas não é assim que as coisas estão seguindo ações da Coinbase em três meses valorizam mais que o Bitcoin então você fala assim poxa mas a empresa ela simplesmente consegue valorizar mais do que o ativo que ela trabalha que sentido faz isso basicamente a Coinbase é uma empresa que ela foi processada aí pela SEC então o Bitcoin já tinha caído bastante o Bitcoin caiu bastante as ações da Coinbase foram caindo gradativamente só que quando ela tomou o processo da SEC as ações caíram muito só que daí né devido a essa queda houve um efeito rebote ela acabou valorizando bastante OAB da Bahia cria comissão de blockchain criptomoedas e finanças descentralizadas é isso aí agora os advogados estão começando a correr atrás dessa história de blockchain criptomoedas no contexto geral porque eu vou ser bem sincero né você vai falar de criptomoedas com um advogado é muito raro o cara saber ou querer saber a respeito disso e quando o negócio também chega num juiz normalmente você tem que contratar um especialista pra laudar o negócio de trazer a explicação entre aspas traduzida pro juiz entender alguma coisa então a tendência é que isso se torne cada vez mais natural aí na matéria de direito aqui nas terras tupiniquins